Bom, só um instante que eu vou colocar o link lá no nosso grupo e a gente já começa a falar. Bom, só um instante. Estamos ao vivo. Como é que você está, meu amigo? Tudo bom? Tudo bom, boa tarde. Estou ótimo. E você? Maravilha. Muito bem. A gente está tentando marcar isso há um bom tempo, né? Exatamente. Finalmente conseguimos. E hoje a gente marcou e desmarcou umas três vezes. E ontem para hoje você se disponibilizou. E hoje a gente ia fazer, pessoal, 7h30. Depois a gente colocou para 2h30. E agora a gente colocou para meio-dia e meia. Então ele está se disponibilizando para a gente. O Raghu, maravilhoso. Mas existe uma palestra hoje que ele vai estar acompanhando o Wagner. E vai estar fazendo também. Onde é hoje mesmo que eu esqueci? Hoje, às 3h, é em Varda em Grande. E às 19h30, é em Brás de Pina. Não. É Brás de Pina. Na fraternidade... Amanhã. O Triângulo e a Cruz. Do Ramatinho. No sábado, não é? Hoje, à noite, é nessa fraternidade em Brás de Pina. Brás de Pina hoje. E a de sábado, você lembra? A de sábado é em Olaria, no Rosa Cruz de Olaria. Rosa Cruz de Olaria. E amanhã em Cibitíbulo você vai também? Isso. A gente vai estar acompanhando ele todos os dias. Mas amanhã é em Guaratiba e domingo, em Campo Grande. Domingo, na nossa querida casa. Foi aí. João Batista, em Campo Grande. Às 10h da manhã. Vou colocar o endereço na descrição também. Da casa de domingo, que a gente vai estar junto lá, participando. E eu separei algumas perguntas, algumas questões. Mas antes de fazer essas perguntas, eu acho que tem uma principal, né? É você se apresentar, dizer o seu nome. Muitos não conseguem dizer. Eu já consegui. Você não consegue entender o porquê. Você tem a cola aqui, ó. Embaixo tem a pronúncia. A Vânia está dizendo que, boa tarde, estarei sexta e domingo com vocês. A Vânia da casa que você vai estar domingo. João Batista Fraternidade, Espírito João Batista. Uma casa maravilhosa, que faz atendimento toda terça-feira e todo sábado. Estou ansioso para conhecê-la. Terça-feira à noite e sábado, 9 da manhã. Vânia, terça-feira é sete e meia, não é isso? Ou sete horas? Escreve aí, por favor. Terça, sete horas. Ou sete e meia, ela vai escrever. E sábado... Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Sandra. Tudo bom? Espera um pouquinho que a Vânia vai escrever o horário certinho. Se eu tiver dúvida, é só dar um pulinho. 18h45 toda terça-feira e sábado, 9 da manhã. Dar um pulinho na página do Wagner, que lá tem todas as informações direitinho no Instagram. Essa palestra vai acontecer no domingo agora, tá bom? Eu falei das atividades da casa, que é toda terça e todos os sábados estão todos convidados. A Sandra gostaria que o Wagner viesse à Brasília também. É, Wagner... Tem alguma coisa para o Wagner? É só convidar que ele vai. Ele não tem erro. Fraternidade espírita João Batista é muito especial. É muito especial mesmo. É, você pode tentar organizar uma casa espírita e, com certeza, ele se disponibiliza. E tendo agenda, tendo disponibilidade. Sim. Com certeza. A gente está falando por ele, né? Mas é pelo hábito que a gente tem de seguir, de acompanhar do grande professor de todos. Lílian, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa casa. Fraternidade espírita João Batista. É uma casa muito especial mesmo. Você vai adorar. Você vai gostar. E eu conversei com o dirigente também. Ele fez um convite a você para fazer uma palestra na casa mais para frente, em outro momento. Isso muito. Isso é ótimo. Então, se apresente. Diga algo sobre mantra. E, muito importante também, sobre o seu nome. E eu até escrevi aqui. Qual é a pergunta que você acha que tem a mais relevância com a questão do mantra, que as pessoas normalmente não te fazem, mas deveria fazer? Entendeu a pergunta? Sim. Qualquer coisa você me lembra ali na frente. Bom, como eu vou me apresentar? Quando a gente começa a estudar a filosofia antiga e eterna da Índia, que se chama Sanatana Dharma, a primeira coisa que eles ensinam para a gente, e você vai ver um mestre fidedigno falando sobre isso, a primeira coisa que ele vai dizer é, capítulo 1, você não é esse corpo. Então, esse corpo é uma roupa que você está vestindo e daqui a pouco vai ficar velha. E o que a gente faz com a roupa velha? A gente troca. Pega uma mais bonita e bota aquela ali. Então, da mesma forma, o corpo que a gente usa, eu não posso dizer quem sou eu, porque eu não sou essa roupa que eu estou vestindo. Eu não sou esse corpo. A gente, todo mundo, a gente está num corpo que durante alguns anos desenvolve uma personalidade, uma característica, e nós fazemos designações corpóreas mediante a cultura que a gente nasce, o nome que a gente ganha, o lugar onde a gente se encaixa no mundo, a nossa ocupação profissional. Então, nesse momento, eu estou no Brasil. Então, eu fui batizado como Rafael, na Ordem Rosa Cruz. E, posteriormente, o meu mestre espiritual, ele me deu esse nome. Ragu, ou ragunã. Ragu. Mas tem gente que chama de ragu, não tem problema. Ragu é aquela comida, né? Que eu não gosto muito, porque eu não como carne. Mas dizem que é saborosa, um ragu. Mas a pronúncia é o mesmo R que as pessoas falam na palavra cara. Então, é ragu. Ragu. Não tem erro. Ragu. É um R do espanhol, né? É do espanhol. Isso, porque em português é a única língua que o R tem esse som de Rá, né? De Há, de Rá. Ragu. Eu te chamava de Rá, Rú. Não sei se você lembrou disso. É. Cada um já me chamaram de Draco. Draco Nanda. Draco não. Eu acho que me chamaram de quem quiser. Desde que me chamem, me chamem. Eu tenho 45... Lembre de mim, né? Aham. Esse corpo tem 45 anos e... Eu tenho uma formação em psicologia. Tenho algumas outras formações em psicologia, psicoterapia junguiana. Eu atendo como psicólogo. E eu participei de algumas iniciações que me proporcionaram hoje ter esse pensamento de que... Por mais que nós tenhamos um ego para sobreviver nessa sociedade, é muito importante esse ego, porque ele é a nossa armadura psíquica, né? Não dá para a gente se livrar dele, mas dá para ele deixar... Dá para deixar ele bem quietinho, bem humilde na dele, né? Eu sempre brinco dizendo que o ego é aquele reizinho do filme do Shrek. Bem pequenininho, que tem as perninhas curtas e quando vai montar num cavalo, ele enfia as perninhas dentro de uma perna grande para poder andar de cavalo, né? Ele é o rei anão que acha que manda no império. Mas, na verdade, ele é um instrumento que às vezes atrapalha, muitas vezes nos ajuda quando a gente tem um ego, ao mesmo tempo, domado, ciente e fortalecido para viver nesse mundo material que a gente vive, que não é fácil. Então, a gente tem que ter uma... Amadurecido, né, Rarul? Amadura, um amadurecimento de ego. Então, eu sou o Ragunanda e sou... Eu gosto de, hoje em dia, me dizer como uma pessoa que expressa e intui a espiritualidade da melhor forma possível, tentando ao máximo ter esse foco na vida espiritual. É isso. De forma leve, né, Né, Rarul? Tem que ser. Tem que ser. Se não... O trabalho da reforma íntima, do amadurecimento do ego, da entrega ao máximo possível, sem causar mal a si mesmo, sem causar mal ao próximo. Sim. Em união. Deixa eu ver aqui as perguntas que eu tinha separado para você. Pessoal, lembrando, se possível, deixar um copinho d'água também, que eu sempre peço no escalamento espiritual que a gente faz. A gente pede para a espiritualidade fluidificar a água. Você pegou a água, esqueci de falar contigo. Foi? Você quer pegar, não? Você quer pegar a água? Eu tenho uma pessoa que para mim, eu não preciso sair daqui, não. Perfeito. É até bom que a gente molha também um pouquinho a garganta. Eu vou estar falando bastante, eu também. E a gente pede sempre para a espiritualidade, para os mentores que dão suporte a esse trabalho, para fluidificar essa água, para colocar o remedinho que cada um está precisando aqui. Deixa eu só ler um comentário. Da Roseli, estamos muito felizes porque, por saber que estarão na Federação Espiritária João Batista neste domingo. É um presente lindo para a nossa fraternidade. Muito obrigado, Roseli. Luciane, boa tarde. Deu boa tarde para a gente. Posso começar a fazer as perguntas que eu tinha separado aqui? Quer falar algo mais? Eu não respondi àquela pergunta que você fez junto com a minha apresentação. Qual era mesmo? Eu ia falar dela agora. Qual é a pergunta que normalmente não te fazem ou, de repente, nunca te fizeram, que você acha até fundamental para dar um start, para começar e sair do zero? É muito importante. A gente olha aquela escadaria gigantesca e fala assim, nossa, eu tenho que chegar lá em cima. Vai dar muito trabalho. Eu não vou nem sair daqui, não. Mas quando a gente entende que o primeiro degrau é possível, de repente, essa pergunta tem um viés, uma... Te coloque nesse primeiro degrau a resposta ou o direcionamento da resposta dessa pergunta. Legal, muito boa. Eu pensei aqui enquanto você estava fazendo a pergunta e o que me veio foi o seguinte. Que nunca me fizeram, para mim, eu acho, foi se o mantra tem uma língua específica. Na Índia, eles dizem que o mantra só pode ser na língua sânscrita. Mas a gente sabe que tem mantras de tradições que não são em sânscrito. E hoje em dia, no senso comum, se você for ver até no Aurélio, a definição de mantra é quase uma oração ou quase um som padronizado, entoado. E de forma repetida, chegou a minha água. Quentinha, mas gostosa. E o mantra, ele é repetitivo e sempre o mesmo. Então, por exemplo, até empresas hoje em dia, para estimular os funcionários a ter um bom rendimento, eles desenvolvem uma frase ou uma coisa motivacional. Mas o mantra, ele tem como característica principal algo que vai substituir as baboseiras que a gente pensa. Então, muita gente nunca ouviu falar sobre isso, mas nos Vedas, que são as escrituras tradicionais da Índia, são os tratados epistemológicos de saber sobre todos os assuntos, Eles explicam que o mantra, ele substitui de forma a elevar a sua vibração os seus próprios pensamentos. O objetivo primeiro dele é substituir os pensamentos. Por isso que quando você está cantando um mantra, mas está pensando na compra que você tem que fazer no mercado, na dívida que você está... Isso é a prova de que o mantra não está fazendo efeito. Então, acho que para início de conversa, a gente pode apresentar o mantra como um padrão sonoro, expresso numa linguagem, e que tem o poder, como a própria significado do nome mantra explica, tem o poder de transformar a mente. Man é mente e tra é transformação ou limpeza. Então, tem muita gente intolerante que fala, ah, o negócio de mantra é lavagem cerebral. Aí a gente brinca, é realmente, é lavagem cerebral, porque a mente fica limpinha, fica lavada. No sentido de limpeza, é clean. Hã? No sentido de limpeza é uma lavagem cerebral. E lavagem, todo mundo gosta de estar limpo, principalmente energeticamente, limpo de pensamentos intrusos, de pensamentos nossos, que vêm cheios de traumas, cheios de poluição. Então, o mantra serve para... O mantra é tão poderoso que, mesmo quando você ouve, sem você ter vontade, por exemplo, alguém canta perto de você ou você ouve, ele tem um poder tão forte que ele te influencia independente de você querer ou não. Tanto que quando... Se modifica energeticamente. Ele modifica, ele é como se fosse um... Ele já funciona como uma força terapêutica compulsória, a gente pode dizer assim. Porque ele... Amarra. Realmente a frequência. Tem muitos mantras no YouTube, por exemplo, que a gente nunca sabe se são... Quando é um mantra que já é um pouco mais conhecido, explicado e balizado, mas tem muitos mantras que a gente não sabe nem a procedência. Então, esses mantras a gente pode tomar um pouco mais de cuidado com eles, porque eles podem dizer que são para determinada coisa e você acha que vai para um lugar e aí ele acaba te levando para outro, né? O que, como e para onde reverbera aquela energia. Pois é. E o mantra, a vantagem dele é que você não precisa saber a língua e mais, você não precisa saber nem o significado dele. Porque, por exemplo, se ele for em sânscrito, a língua sânscrita é tão difícil de ser traduzida, tem que ser uma pessoa tão especializada e balizada para traduzir, porque cada palavra tem milhões de significados. A própria palavra rari, ela pode ser ladrão, ela pode ser leão, ela pode ser macaco. Nossa! Então, a palavra, a palavra dentro de uma frase mântrica, ela tem que ter o contexto da palavra. Senão você vai traduzir uma coisa bela, igual fizeram numa história que existe muito linda sobre mantras. O monge foi traduzir um mantra que queria dizer que os olhos de Krishna eram como a flor de lótus desabrochada. Só que na tradução que ele fez, os olhos de Krishna são como o bumbum do macaco, sem pelo, aquele bumbum vermelho, sabe? O bumbum do babuíno. Então, a pessoa tem que ter muita... Tem que vir de uma sucessão discipular. Por isso que o sânscrito, antigamente, era ensinado desde a tenra idade. Junto com a lógica, junto com a alfabetização, já era explicado o sânscrito. Então, você não precisa saber o significado dele. Canta, ele vai fazer o trabalho por si só. Vai muito na intuição também, do que você pretende vibrar naquele instante, naquele momento. Sim. Conta também. Sim. O Wagner fala muito sobre a vibração intracraniana quando você entoa o mantra. Ele repete muito isso. Você sabe que você está no tom certo quando o seu crânio vibra especificamente naquele mantra. Você sabe algo sobre isso? Tem alguma coisa a ver? Por exemplo, quando você sabe que você está fazendo o mantra ON, Bija Mantra, né? ON, da forma correta, quando o seu crânio vibra junto. Tipo, ON... Esse é o ponto que está vibrando o meu crânio e eu sei que é o ponto específico que está fazendo algum tipo de diferença em mim. Isso tem a... Quer falar algo sobre isso? Não está nas perguntas, mas... Não, o que acontece é que o nosso aparelho fonador ele tem várias caixas de ressonância, né? O principal é essa caixa aqui, que fica aqui por dentro, né? Mas tem gente que canta aqui, tem gente que canta aqui, só no nariz. E o ideal é que você cante como se você estivesse bocejando com aquela forma. Não só o ON. O ON, ele reverbera melhor, ele é o mais forte, um dos mais fortes, porque ele é simples e essa sílaba, O, ela cria uma ressonância arredondada. Então, como tudo é arredondado aqui dentro, você consegue vibrar, sentir melhor a vibração. Mas como o crânio, ele tem ligação com o nariz, com os ouvidos, quando esse som do O é vibrado da forma correta, e quando você vai cantar ON, você não combina o tom com quem vai cantar com você, né? Quando você está cantando em grupo. Cada um canta num tom, então fica... O, do, do, do... Cada um faz uma forma de boca, mas não tem uma forma ideal. E ele não funciona só quando vibra com o crânio, não. Então, você sente e quem tem uma sensibilidade maior, o Wagner tem anos de sensibilidade, com certeza deve sentir, deve ver quando o canto ON deve ver, as formas devem ouvir de outros seres dimensionais que estão ali acompanhando a pessoa, mas... As cores também, né, Ergo? Cores, devem ver de tudo. A mudança da cor da aura. Mas ele não é... Segundo os nossos mestres, não é necessário saber o significado ou entoar de forma específica. O crânio pode vibrar, pode ser que você sinta, mas não é porque você não está sentindo que ele não está fazendo efeito. Mais uma vez, você confirma que a coisa tem que ser leve, calma, tranquila e sem cobrança. É exagerado, né? É, às vezes, o mantra... Não precisa fazer, não precisa buscar a perfeição do que está acontecendo. Às vezes, o mantra, ele pode ser usado como remédio. Então, não dá para ser totalmente tranquilo. Você está muito nervoso, está muito agitado, está passando muito mal e entrou o mantra ON, ele vai trazer aquilo que você quer. Mas, no início, você vai sentir a raiva que você está sentindo, ou a tensão, você vai sentir ele misturado com esse sentimento aí. Então, você está nervoso, quer ficar calmo, respira, e entre uma respiração e outra, ele vai fazer o trabalho, porque na tradição é explicado que o mantra, ele é uma entidade por si só. é como se cada mantra tivesse uma forma, tivesse uma personalidade, como se fossem entidades de luz que estão prontas para serem utilizadas. Então, ele vai, você chama, ele vai se apresentar, vai fazer o trabalho, vai te deixar da forma como você quer, ainda vai dizer, quando precisar de mim, só me chamar. dá para pensar neles. Você falou agora sobre deixar da forma como você quer, e às vezes da forma como você precisa, que não é exatamente como você quer. Às vezes você acha que é de um jeito, e ele vai te deixar de outro. Você acredita que precisa daquele momento, daquele ponto. Como assim, a Sandra, daqui a pouco eu vou ler as perguntas, como ela está relacionada ao... Como assim, que é o mantra? Porque eu estou comparando o mantra a uma pessoa. E quando você entoa, é um chamado. Muitos mantras, eles são nomes de Deus com significados. O próprio mantra Hari, você está chamando Deus para que ele roube o nosso coração pelo amor. Quando a gente está apaixonado, a gente não... O amante, ou o amor da nossa vida, ele não roubou o nosso coração, então você conta Hari, é como se você estivesse chamando aquela energia. Quando você entoa, também é um chamado. O mantra, ele pode ser entendido como um chamado. Entendeu? É por aí. Você entoou agora o Hari, eu lembrei do Aureo falando... Aureo Corá? Corá ou Corá? Corá, né? Falando sobre a vibração no chakra básico, por exemplo, do dó, que vibra no mesmo tom se fosse na escala visual da cor, do vermelho. Olha... Eu vi perfeito... Eu não sei se foi em dó que você fez isso agora, mas veio em minha mente isso. Você já viu ele falando sobre isso? O dó, o ré, mi, fá, até o chakra coronário. Se eu não me engano, cada nota musical corresponde a um chakra, que corresponde a uma cor e corresponde a uma frequência, né? A frequência é exatamente igual da cor se fosse equivalente ao som. E eu chutaria, sem saber, porque eu não estudei isso a fundo, que o dó corresponde ao chakra da... coronário e... e... da testa, pelo que ele falou... Pode ter variação, né? Eu não sei. Eu também não entendo disso. Mas pelo que ele falou, começava de baixo para cima. Baixo para cima? Do dó. Legal. É, de baixo para cima. Pelo que ele falou. Muito bom. Depois eu procuro e te... Mas o... Eu também não... Falar do que eu não entendo é complicado. Eu estou fazendo suposições aqui. Mas a escala... Deixa eu ler. A escala ocidental de notas musicais com certeza foi intuída. Ela não é à toa. A escala oriental ela é bem diferente porque ela provavelmente tem outro objetivo e ela é mais antiga. Mas a escala tradicional que não é só dó, ré, fá, sol, lá, si dó. Tem os semitons, tem os subtons dentro. Ela... Ela... é feita para uma elevação de frequência. Então, se você simplesmente cantar... Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si... Se quiser continuar... Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si... Ela vai trazendo um trabalho de limpeza. Tem muitas fraternidades, muitas doutrinas que têm o cantar das notas musicais como trabalhos de harmonização dos chakras, frequenciamento. É muito bonito isso também. Perfeito. Isso tudo vem antes no astral para depois vir para cá, né? Perdeza. Aqui é só reflexo. É só reflexo. Deixa eu ler aqui se tem algum comentário. A Sandra falou o que mais gosta é Gaiatri Mantra. O que você acha dele? Conhece? É, o Gaiatri. Conhece o que é? Conheço. Achei que falei errado, né? É porque em sânscrito não existe sílaba átona. Todas as sílabas são tônicas. Então não tem para oxítona, para oxítona. Então, a gente... No Brasil, a gente sempre tende a colocar tudo como croparoxítona, né? Ou oxítona, que é a tônica, é sempre a última sílaba. Mas o Gaiatri Mantra, ele é um mantra que ele é muito popularizado, mas ele tem um efeito muito específico. Então, o principal efeito do Gaiatri Mantra é tornar as pessoas muito moles e muito suaves. Então ele é indicado para as pessoas que são muito enrijecidas, muito duras, muito másculas e muito... engessadas. Aqueles homens que acham que são o bambambam da história e mandam em todo mundo. E assim, é um mantra ótimo para os machistas, né? Porque ele te suaviza. Ele é um mantra que ele te adocica. Ele te deixa suave. Ele te deixa uma pessoa boazinha. Uma pessoa perfeita. Ele te transforma numa mulher, né? Se a gente for tomar a mulher como o ideal de ser humano, e por isso que ele não é indicado muito para as moças, sabia? As moças que cantam on, burro, buvá, só... Esse é o começo do mantra, né? Eu nem vou cantar ele aqui inteiro, porque ele já tem na internet, mas as moças, se elas cantam e elas já são muito adocicadas, muito moles, elas ficam mais ainda. Elas se transformam numa... Numa geleia. Porque a mulher, a maioria das mulheres, ela tem essa característica mais suave, mais doce. E se elas cantam muito esse mantra, tem esse efeito. Então, cada mantra tem uma função, né? E existe mantra para tudo. Sandra, depois... Sandra, depois fala para a gente. Como é que... Estou curioso aqui, Sandra. Você é manteiga derretida? Como é que você é, Sandra? É um mantra que... Você está usando realmente manteiga. E ninguém quer ficar muito demais, né? Porque uma pessoa muito, muito derretida, não dá para... Não dá para colocar o pão à manteiga. Uma manteiga que virou óleo, você usa para outra coisa. Não dá para usar como manteiga. Você se transforma. Cada coisa numa função. Você transforma a função. A Vânia falou que... A Vânia falou que... Eu vou usar esse manteiga. Então, ela já meio que contou para a gente a personalidade dela, né? Mas cuidado. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Com a natureza, a nossa natureza, ela precisa ser transformada segundo a necessidade, como o próprio nosso querido explicou. O Sérgio explicou, né? Tem uma necessidade. Às vezes, a gente acha que está fazendo uma coisa para uma coisa e mantra, apesar dele ser inteligente, se você abusa dele, ele pode te dar um efeito rebote. Tem mantras que você pode abusar, deve abusar. Mas se você usa mantras que têm finalidades específicas demais, ele vai passar por um ponto em que você não precisa mais. E aí, entra naquele ponto de você usar algo que não precisa. E na natureza, na cosmologia, isso também segue essa lei. Perde o equilíbrio. Perde o equilíbrio, exatamente. Perde o equilíbrio. Deixa eu continuar lendo aqui. Guilherme escreveu o mantra. Sofia mudou os corações. Legal. Aí o Guilherme também se volta atrás para frente e fica. Trama. Trama. Diz que tem uma doença rara. A doença é assistir muitos... Ele está brincando. Ele tem uma doença rara. A doença é assistir muitos seus vídeos. Então, Guilherme. Eu acho que ele brincou. Eu acho que é isso. Está ótimo. A centelha de luz, que é a Edna. Grande amiga. Deu boa tarde. Boa tarde, Edna. A Sandra, você já respondeu. Ela agradeceu. O Luco deu bom dia. Gratidão pela live, que eu sei nem o que está se passando. Ah, tá. O Luquiu disse, agradeceu pela live, mas ela não sabe nem o que está se passando. É. Água mole, pedra dura, tanto baixa até aqui. Uma coisa que eu sempre repito aqui. Tem duas filhas. Você vai repetir para eles a vida inteira. Escova o dente, menina. Escova o dente, menino. Escova o dente, menino. Não vai escovar. Só na marra. Arruma o primeiro namorado para ver se o dente não vai escovar tudo. Mas isso só aconteceu porque a água mole bateu na pedra dura a vida inteira. Se você está aqui, tem um porquê. Às vezes não vai entender nada, mas com o tempo o conhecimento vai entrando e você vai vendo como isso pode ser útil para a sua vida. Obrigado por estar aqui com a gente. É, o importante é que a gente está com o tema mantra e como esses mantras podem ser usados no nosso dia a dia e para o nosso benefício. O Maiotum deu boa tarde para todos. A Sandra respondeu. Fiquei mais manteiga ainda. Ela era manteiga, ficou mais ainda. Aqui, o Regu. Falei com o Wagner que a gente já está fazendo um esquento. hoje é tudo que você já tinha falado para ele. Já tinha. Eu queria que ele assistisse. O meu sonho era que ele entrasse na live aí, mas acho que nem sei se dá para colocar três, se ele estaria disponível. mas quem sabe um dia. Uai, se ele quiser entrar, eu saio e deixo vocês dois. Professor, pelo amor de Deus. Wagner, deixa eu fazer aqui mais uma pergunta para você. Se você já tiver respondido, a gente desconsidera qual é a origem dos mantras e qual a sua importância nas práticas espirituais ou terapêuticas. Vamos lá. Na Bíblia, as primeiras frases da Bíblia, está escrito lá, Deus era o verbo e a criação veio através do verbo. Esse verbo não é nada mais que um som transcendental. Todo mantra, ou a maioria dos mantras, ele é feito de uma substância chamada Shabdha Brahma, que quer dizer som transcendental. Não é um som material. Ele é um som que não respeita a física material. Se você joga uma pedra no meio de um lago, vai ter aquelas ondinhas, mas vai chegar em certo momento, em que as ondinhas vão parar. A vibração vai terminar. Se você grita, o som vai até certa distância, depois ele se dissipa. Quando você entoa o mantra, esse som vai para as bordas do cosmos. Por mais que ninguém ouça, a vibração da frequência dele, como as ondas do lago, eles se expandem a uma distância sem fim. Então, a diferença de um som transcendental e de um som material é essa. Quando Deus criou o mundo, ele entoou o mantra Suar Am. E esse Am final dessa frase é o Om, que a gente conhece. Então, o mantra nasceu da boca do próprio Senhor ou da própria Senhora, porque nós não precisamos entender que Deus é um homem e a nossa língua portuguesa ela limita essa questão do gênero, da divindade. Então, ele entoou o mantra e como tudo vem do Criador, tudo vem da energia primeva ou Senhor, Pai Celestial, cada um chama de uma forma, grande Sol central, o mantra nasceu e o mundo foi criado através dele. Então, os sábios das primeiras eras, eles codificavam esses mantras para que os objetivos fossem feitos. Então, existem lendas que dizem que os objetos eram movidos através de mantras, as pirâmides do Egito, aquelas pedras cortadas, tudo era através de mantras. Isso você pode ver em vários livros teosóficos ou livros de várias tradições. Você tinha caído, mas voltou, né? Eu acho. É, voltei. Então, não tem um início. Da mesma forma que a alma que está dentro dos nossos corpos e o próprio Senhor são feitos de substâncias anade, que em sânsito quer dizer sem início, o fundo que vem de Deus vem de um tempo sem início. o som, ele é anterior à matéria. Ele cria a matéria. Quando você joga água numa caixa de som e emite determinada frequência, ela faz uma forma geométrica. Então, é o som que cria a materialidade. Os elétrons, eles vibram dentro dos átomos dançando. E eles dançam por quê? Porque tem um som ali por trás que faz com que eles vibrem. A música, a música da criação, a dança de Shiva, de Krishna, o universo, os semideuses, eles dançam com essas vibrações. E o mantra é mais uma vibração. Tem muita gente que diz, por exemplo, que o decreto, porque tem tradições religiosas que em vez de fazer orações, preces ou mantras, eles fazem decretos. eles chamam Deus dentro do nosso coração e através do nosso emissão sonora do decreto da vontade de Deus para a nossa vida e para a humanidade, esse som é que faz a transformação. Mas, na minha opinião, o decreto, o apelo ou o mantra, eles têm a mesma função e são a mesma coisa se eles fazem o trabalho de substituir aquilo que está dentro da gente. A gente abandona o nosso ego naquele momento, pelo menos, e vira um com o mantra. Então... E a comunhão. É. Então, a origem do mantra é a mesma origem de tudo. Na verdade, ele é anterior a tudo, né? A outra pergunta, a origem do mantra e mais o quê mesmo? Qual a origem dos mantos e qual a sua importância nas práticas espirituais ou terapêuticas? Ou os dois? A importância dele na prática espiritual e terapêutica. Total. Porque ela faz parte de cada movimento dentro de uma prática espiritual e dentro das terapias ele tem objetivos específicos. Se você bota uma nota musical no fígado, uma nota específica, aquele fígado começa a vibrar, por exemplo, numa vibração de cura. Não é só a cromoterapia que faz um trabalho de cura. A mantra-terapia, o som, a musicoterapia, por exemplo, dizem que as sinfonias de Beethoven elas têm um trabalho em cima do câncer absurdo. se você ouve Beethoven, muito dificilmente as células ali predispostas ao câncer ou se você tinha uma tendência ou se você já teve ou alguém que tenha e ouve Beethoven ele foi intuído para criar aquilo ali para ter um trabalho em cima das células de câncer. Então, olha... Existem trabalhos dentro da botânica usando usando música até a música, né? Olha que legal. Existem trabalhos. Eu lembro quando eu era bem, bem novo, eu estou com 49, eu era bem garoto, eu estudava na Rural e tinha a Universidade Rural aqui do Rio e tinha um trabalho específico. Tinha até um trabalho de física que usava campos magnéticos na botânica para perceber as alterações, era bem interessante. Olha que legal. Legal. Deixa eu ver a próxima pergunta. Você respondendo essa pergunta me veio mais uma questão na mente. uma comparação com o mantra, meditação sem mantra e o Mindfulness. Dentro do Mindfulness, você conhece o Mindfulness? Atenção plena. Eu não estou conseguindo identificar o que você está falando. Mindfulness? Mindfulness. Conhece? Conheço. Perfeito. Então, existem trabalhos científicos robustos sobre o Mindfulness que é um tipo de meditação, não é uma meditação, mas é um tipo de meditação onde você tem atenção plena pelo seu corpo, pelo que está acontecendo no momento ao seu redor e você apazigua a sua mente, seu cérebro. Talvez eu não esteja sendo tecnicamente correto em relação ao Mindfulness, mas é basicamente isso. Você não substitui um pensamento como o mantra substitui o pensamento. Você aceita, acolhe o pensamento que vier, entende a função dele e permite que ele se vá ou que ele fique, mas o mais importante é você ficar no momento presente. E ficar no momento presente, você tem menos do passado e você tem menos do futuro. Ansiedade, depressão, você consegue equilibrar. Agora, em relação ao trabalho robusto que existe dentro da ciência em relação a Mindfulness, é que ele ajuda a criar matéria matéria escura, matéria escura não, matéria escura do universo. Eu esqueci qual é a parte do cérebro que ele está dentro da neuro... Oi? A parte que ele ativa. Ele não ativa, ele faz com que crie matéria escura mesmo, o cérebro, não é? Eu estou falando errado. Eu entendi a matéria escura enquanto os buracos negros. Tem a... Não é isso. No cérebro... Pessoal, ajuda aí, por favor. No cérebro, eu conhecia como a parte cinzenta, né? Cinzenta. Cinzenta. Exatamente isso. Não é escuro, é um pouco mais claro. Ele ajuda a produzir, fisicamente mesmo, ele ajuda na produção e faz com que você crie mais sinapses. Você realmente, você desenvolve a neuroplasticidade e você faz com que o indivíduo que está sendo tratado ou você mesmo que está utilizando o Mindfulness, eu já vou fazer o link do Mindfulness na proposta de hoje, e você faz com que a pessoa consiga conviver, entender, reajustar a vida dela dentro de uma ansiedade e ela passa a ser inexistente ou diminuída. Entende? Uma depressão, existe um trabalho de pessoas bem, bem importantes trabalhando em relação a isso. E eu acredito, fazendo um link aqui na, utilizar o mantra, eu acho que a gente está dentro do mesmo viés, está dentro do mesmo patamar e está dentro da mesma possibilidade de sucesso dentro de um tratamento terapêutico utilizando o mantra. o que você acha? É uma pergunta sobre o que eu falei, é um fato, tá? Sobre o dado científico, é um fato mesmo, eu posso colocar depois nos comentários se alguém pedir. E o que você acha sobre esse ponto? O mantra em relação à meditação, ele tem uma característica que muita gente não conhece, que é a característica de você poder entoá-lo sem o som. Então, existem três tipos de você entoar o mantra. Mentalmente, tem um efeito menor do que em voz alta. Murgurando, tem um efeito menor que em voz alta. Então, o mantra tem três gradações de eficácia. Em voz alta, em voz baixa e mentalmente. Você falou da maior para a menor. Exatamente. Então, entoar mantras é considerado um tipo de meditação. Mas é uma meditação focada, porque dependendo do mantra que você entoa ou canta, que é muito melhor, com melodias, como eu vou, se você permitir, eu posso fazer no final. Eu estou aqui com meus instrumentos para tocar aqui para vocês no final, se vocês permitirem. Você mostrou rápido a Kirtana? Hã? Kirtana? Vamos fazer um Kirtana no final, sim. Tá. Se você quiser, puder. Eu sempre pronunciei errado, né? Desculpa, o Arago. Sânscrito é difícil. Eu vejo o Wagner falando sânscrito. É muito engraçado. O meu mestre fala que quando ele vê a gente falando sânscrito, parece criança aprendendo a falar tudo errado. Então, é assim mesmo. A gente vai aprendendo à medida que a gente vai tendo mais contato. Mas, assim, a meditação com voz alta é direcionada porque o mantra direciona o seu objetivo, mesmo que você não entenda, você pensa num objetivo e sabe que aquele mantra é para aquilo, você manda ver. Então, ela é direcionada, ela não é solta. Não é deixa o pensamento que vier, veio, passado, presente, futuro. É como se um elefante entrasse na sua sala. Ele vai ocupar a casa o corpo inteiro, a sala inteira. Não vai dar chance para você fazer nada ali dentro. Não vai dar para você passar. Não vai, não vai. Então, o mantra em voz alta é isso. O mantra murmurando, ele tem pouco menos de eficácia, mas ele é muito poderoso porque, como eu disse, o mantra é a chave da Brahma, som transcendental. Você fala ele baixinho, mas aquele som não vai se dissipar, vai se espalhar para muito, para muito longe. Em voz alta você atinge, por isso que shows com mantras são maravilhosos, porque está aquela multidão inteira cantando e você ali no microfone. não é a altura do volume, mas é a vibração, a energia que você põe enquanto você está mantrando. E o som? Energia famosa. Exatamente. E o mantra mental, que é o objetivo da meditação ativa, ele é menos eficaz, mas ele também tem uma eficácia legal, mas ele permite que você seja abordado pelos seus próprios pensamentos muitas vezes, porque ele não tem um som material, ele só tem aquela plasmada de som dentro da mente e que vai ter um efeito, mas ele não tem o objetivo, ele acaba aos poucos se perdendo. Por isso que a definição que a gente dá para a meditação é pensar em algo. Ao contrário até talvez do mindfulness e de outros tipos de meditação, a meditação no vazio e no nada, que é um tipo de niilismo na definição espiritual da palavra, eu não gosto muito não. Ela não, você não gosta? Do vazio, os zazen budistas, eles sentam de frente para a parede, não pode fechar o olho e ficam ali por horas meditando no zero, no nada. Isso não gera um efeito tão avassalador, vamos chamar assim, do que você projetar sonoramente o som, porque a meditação ela deve ser feita com o objeto da meditação. Por isso que há milênios essa tradição medita olhando para uma foto que seja, seja da pessoa que você confia enquanto seu mestre ou seu avatar preferido ou um semideus ou uma imagem da natureza ou uma imagem de Jesus, de Maria, de Krishna, seja quem for, você bota aquela foto ali e vai ficar muito mais fácil você não se distrair, você olha fixamente para o objeto da sua adoração, para quem você está direcionando aquele mantra, porque uma outra característica do mantra é o foco. Não se canta a gente tenta entender o mantra, não é fácil, mas a gente canta tentando meditar em um objetivo. Por mais que ele faça o trabalho por si, a gente pensa em várias coisas, a gente fica tentando voltar a ele porque a gente está lá, Hare Krishna, Hare Krishna, mas dentro da nossa mente a boca está falando uma coisa e a mente está pensando estou com uma fome, queria comer um hambúrguer vegano, maravilhoso, com molho, com batata frita. Então, a gente confia que o mantra vai fazer o efeito, tenta meditar no objetivo, porque a gente não está na era em que a nossa mente é forte o suficiente para pensar no nada ou conseguir se concentrar plenamente por horas. é muito difícil uma pessoa que consegue meditar mais de duas horas. Não é de forma tão passiva, você tem que ter uma atitude, é ativo a meditação com o mantra, você deixa aquele elefante entrar na sua mente, ocupar todo o espaço e quando ele sair permita que ele leve junto com ele o que estava te incomodando, as sujeirinhas, mesmo bem escondido embaixo do tapete, permita que esse elefante carregue tudo. quebra tudo dentro da sala, ele vai virar, vai quebrar, vai destruir tudo que não precisa estar ali. É assim. E tem coisa que precisa ser quebrada para que você consiga tomar uma decisão. Um grande exemplo é a chave do meu consultório. Você pede uma resposta e você tem. Vou trabalhar no online, mas eu preciso ter uma resposta. Coloco a chave lá na porta, a chave quebra lá dentro. Ok, não consigo abrir mais, a resposta está aqui. Obrigado. Então, por exemplo, os budistas e os meditadores transcendentais, se alguém dissesse para eles o seguinte, você vai para onde o foco da sua meditação está. Aí eles vão pensar, que beleza, é isso que eu quero, eu quero ir para o nirvana, eu quero ir para o grau de consciência onde o nada vai existir. Mas muitos chegaram lá e viram que o nada realmente existe e a partir do nada, nada acontece. Infelizmente, muitas pessoas chegam sem direcionamento no nada e elas se sentem como aquela pedra que foi jogada no fundo do rio e ela ficou lá para sempre, vai passar milênios e a pedra vai ficar lá sem relação com ninguém, sem serviço devocional, sem relacionamento. Em muitas tradições é considerado um tipo de coma espiritual, porque o nirvana ele é um sentimento de sensação da dor e da tensão e do estresse, mas ele cessa também a felicidade, ele não é um estado de prazer, de êxtase. É letargia. É letargia total, né? Letargia. Como o zero absoluto. Exatamente. O zero Kelvin, que é quase 300 graus Celsius negativos, você atinge ele por questões da ciência, mas quando você chegar lá, você sabe que os elétrons não se movimentam mais. Não tem como ser mais frio do que aquilo, porque já está letargico o suficiente total. Eu me metendo na ciência, porque se entender na licença, mas mais ou menos é isso aí. É isso. Fazendo uma comparação com a nossa vida, você chegar no zero total, no absoluto, por qual motivo? Para quê? Para quê? Por quanto tempo? Pessoas que sofrem tanto ou também tem o ego tão inflado que para elas o que importa são elas mesmas. Então, aquela pessoa que mora sozinha tem tudo que acha o que precisa, é rica, acha que não precisa de nada, você fica até com medo de dar um presente para uma pessoa dessa, e ela está ali satisfeita com o ego dela, só que ela não consegue se relacionar com ninguém de nenhuma forma, ninguém gosta dela, ela também não gosta de ninguém, mas ela está super bem, está se achando ali. A gente falando de novo aqui do equilíbrio. Exatamente. Cadê o equilíbrio aí? A mãe dessa live tinha que ser equilíbrio. Ela não sente amor por ninguém, nem por ela mesma, porque ela não consegue entender que o amor é fruto de um serviço. Quando a gente ama alguém, naturalmente, a gente serve essa pessoa. A gente dá um sorriso para a nossa pessoa. Dá delay, aí eu falo em cima de você. Vai falar? Não, desculpa, por favor. Eu vou falar, mas compreendo. Então, a pessoa, quando ela não ama, ela não serve. Ela não oferece nada para ninguém e ela está sempre pedindo algo. Ela está sempre esperando que receba algo e se coloca numa posição de vítima, porque ninguém dá nada para mim, mas nem ela dá nada para ela mesma. Então, eu estou fazendo essa comparação porque não acreditar que existe um senhor do amor a quem nós podemos fazermos parte disso e podemos amorosamente oferecer aquilo que nós achamos que somos e um serviço que vai agradar essa outra pessoa que é suprema é ter uma noção de que o ego, de que eu, se eu me levar a esse estado, eu não vou precisar de nada e de ninguém, é muito curioso, porque uma coisa é você se melhorar, mas sabendo que você faz parte de uma rede que também vai melhorar se você se melhorar. É o social, né? É o coletivo, é o que a humanidade anseia, ter uma sociedade boa para se viver, né? Estamos aqui para isso também. O Wagner, não, é um professor meu de comunicação não violenta, ele sempre fala, Gandhi não libertou a Índia sozinho, ele é o herói maior, mas se fosse só ele fazendo jejum, não ia ter rolado, ele tinha uma rede por trás. Você falando de Gandhi, a gente tem a grande pergunta, quem são os lembrados, até os que querem ser lembrados por uma questão de ego, preste atenção numa questão, quem são os lembrados? Os lembrados são os que deram, os que doaram, os que fizeram algo. Exatamente. Elon Musk é bilionário, o homem mais rico do mundo, mas chega uma hora que vai ser esquecido. Talvez a empresa dele seja lembrada, mas esse nome Elon Musk ninguém vai lembrar, mas o Gandhi, ele não juntou um bilhão, ele não juntou nenhum franco, qual era a moeda na época dele? Era inglês? Do... Na Índia. Na Índia? Não era a moeda inglesa? Não sei. Era. É a Índia. Não, digo, na época não usava o franco, o inglês? O franco era francês, não usava a libra? Libra era na Inglaterra, mas na Índia, que era colonizada na Inglaterra, eu acho que eles mantiveram a moeda, se eu não me engano. Então, que seja, não juntou nem... Não juntou dinheiro nenhum, não juntou um ouro, não juntou uma prata, mas ele se doou, e vai ser lembrado para sempre, vai ser lembrado pela história para sempre. A gente fala de... Você estava falando aí, muito legal, do movimento interno. Cara, a amálgama disso tudo é o amor. Nada funciona sem o amor. O objetivo do mantra final, por isso que existe o Mahamantra. Mahamantra quer dizer o supremo, é aquele que contém todos os outros, é o mantra mais completo, porque se você canta e ele, você não precisa nem ter o objetivo, porque você não sabe muitas vezes qual é o objetivo. Por que o Mahamantra é tão supremo? Porque ele visa o objetivo último, que é quem? Amar a nós mesmos? Amar a humanidade? Somente? não, você perde a noção de quem é você e de quem é o outro. Você ama a Deus através do serviço imotivado, que essa é a explicação do amor incondicional. O que é o amor incondicional? é você não ter motivo para amar. É o que muitos pais e mães sentem pelos filhos. Ah, eu amo porque ele é meu filho, saiu de mim, parece comigo e é fofinho. Mas daqui a pouco o filho começa a fazer malcriação, vira adolescente, começa a ficar rebelde. É óbvio que o amor não diminui, mas você já fica assim, pô, que coisa, né? Mesmo assim, você ama. Muitas mães... Às vezes a paciência diminui, mas você tolera mais, você é filho. Então, se nós somos filhos do mesmo pai e nós somos irmãos, a gente não pode imaginar que um pai de amor vai amar mais um filho que se dedica à vida espiritual do que um miserável que faz um monte de atrocidade. Infelizmente, muita gente acha que é assim, mas não é. Por isso que são dadas... Se coloca como filho especial, né? Por isso que são dadas as segundas, terceiras chances, mil chances para os mais malditos e mais pecados, vamos chamar assim, né? Mais que erram, que pecam, se a gente for falar numa linguagem cristã, né? E todo mundo vai ter o mantra disponível para alterar a própria consciência e as próprias vontades. Perfeito. Travou? Deixa eu te fazer uma pergunta antes de a gente continuar. Você tem que sair de casa de horas. Olha, eu estou querendo no máximo daqui a 18 minutos, mas a coisa está apertando, porque eu tenho que ir para a Vargem Grande. É, eu sei. Olha só, eu separei muitas outras perguntas. Você quer continuar com as perguntas outro dia e a gente faz a live 2 para você poder fazer o mantra agora e a gente encerra. Eu acho que vai ser bem legal. Eu acho que a gente já conseguiu passar um panorama introdutório do que é o mantra e aí no sábado, de repente, que era o que a gente tinha pré-pensado, a gente... e aí a gente faz um bate-bola de perguntas mais focado. O que você acha? Pode ser. Para mim, está perfeito. Você pode fechar também com o mantra novamente. Um outro mantra. Pode ser? Eu só vou ler a pergunta aqui rapidinho e quem puder já separar algumas perguntas para o sábado às 7h30, a gente faz uma live 2. Eu só vou ler as perguntas do chat aqui rapidinho. Pode ser? Leia e aí eu toco. Pode ser? E aí a gente finaliza. Ah, é. Tá, você toca e aí eu encerro aqui. Deixa eu só ver aqui. Eu não sei se teve alguma pergunta antes porque eu caí, mas... Mantra... Luquil, mande salve para o meu pai, fã de vocês. Oi, Luquil. Um abraço para o seu pai. Legal. Diego, manda um abraço para a galera da oficina Timasturbo. Ah, isso é uma piadinha. O Diego está fazendo uma piadinha aí. no meio de uma live espiritualista. Cada um vibra o que quer, Diego. Pinguim, meu nome, ele tem uma filha amanhã. Eu sou pai e estou muito feliz. Um abraço para a sua irmã. Pinguim. Rafael, olá, meus amigos. Olá, Rafael Papo. Tudo bom? Rafael, olha a casa que o Wagner vai estar domingo. Bom, pessoal, pode separar as perguntas que não foram feitas do que você gostaria de fazer para o próximo sábado. A gente vai estar juntos. Sábado é que dia? Deixa eu ver aqui. Dia 20. Sábado é dia 20, 7h30 da manhã. A gente vai fazer a live 2 para fazer as outras perguntas. E caso queiram trazer, também. O Ragu vai fazer uma mentalização agora. Falei certo o seu nome, né? Falou. Desculpa por todos os erros e equívocos. Depois vamos vibrar positivamente. Depois vamos tomar o copo d'água que a gente separou e a gente encerra a live com uma fala final. Com a palavra do meu grande amigo. Pode começar. Posso começar? Vou aproveitar que a Sandra pediu um mantra para para a ansiedade. Eu vou mandar logo para a gente terminar o mantra que é conhecido como a panaceia universal. Porque ele serve para tudo. Tudo mesmo. Tudo mesmo. O OM ele é 10%, eu diria, da potência desse mantra. Ele é formado por três palavras organizadas em oito versos e dezesseis sílabas trinta e duas aliás, dezesseis palavras e trinta e duas sílabas. Oito versos, dezesseis palavras e trinta e duas sílabas. O significado desse mantra é Deus permita-me servi-lo e aprender o que é o amor. basicamente isso. É o mantra Hare Krishna Hare Rama. Tá bom? Hare quer dizer a potência de Deus, Krishna quer dizer Deus, Irama quer dizer dar felicidade para Deus. Então, mais que pedir, nesse mantra a gente tenta oferecer o nosso amor para aquele que a gente espera encontrar um dia e é a pessoa de Deus. Já que nós somos pessoas, se a gente um dia quiser estar cara a cara com o próprio Senhor, a gente vai eliminar não só ansiedade, mas medo, mas acabar com a insignação corpórea que atrapalha que a gente veja quem nós somos de verdade, a alma eterna que está dentro. Tá bom? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Arre Rama, Arre Rama Rama, Rama, Hare Hare Arre Krishna, Arre Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Arre Rama, Arre Rama Rama, Rama, Hare, Hare Quem quiser canta junto Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, 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 Quem quiser a letra Procura no Guru Só botar lá Mahamantra Mahamantra E aí vão aparecer milhões de melodias Milhões de Pessoas cantando pelo mundo Esse mantra ele tem 500 anos da popularização Dele Foi em 1490 e pouco Assim que ele começou a ser Tirado dos Ashrams Que ele era um mantra secreto E essa era de Kali Revelou esse mantra Poderosíssimo que pode Mudar a vida de Já mudou a vida de muita gente Você tem um vídeo seu entoando ele? Tenho, tenho Depois você me manda que eu coloco No nosso grupo Tá, ok Fica mais fácil Bom Eu vou encerrar Eu vou pedir pra que vocês Sigam o canal do nosso amigo Atma Filosofia é isso? No Youtube é Atma Filosofia E no Instagram é Ragu Verso Ragu Verso No Instagram O link do Do Youtube Tá aqui na descrição Depois eu edito E coloco o link Do Do Instagram Dele Tá bom? Quem puder também Fizer sentido Se puder curtir esse vídeo Seguir o canal Recomendar Vai ser bem interessante Seguir o nosso amigo também E Existe um grupo Nosso grupo aqui Do Do WhatsApp A gente Costuma Bater um papo Colocar os links Com mais facilidade Pra ajudar E a gente é uma grande família Lá unida A gente se ajuda Temos amigos Que se disponibilizam Pra 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 Mantralizar Pra Pra Pensamentos positivos Pra fazer Reiki Pro grupo Então é Bem interessante São todos Muito bem vindos Vamos beber A água Fluidificada Com pensamentos positivos Focando na questão Que a gente precisa resolver Do caminho Às vezes a solução Não é aquela Que a gente espera Mas Respira Acalma o coração Um pouquinho E analisa Bom De repente o caminho é esse Aquele emprego Que a gente perde Naquele momento E vê hoje Que a gente tá muito melhor Aquelas adversidades Da vida Que deixam a gente Tão triste Mas que foi tão bom Pra nossa evolução Pro nosso direcionamento Às vezes o caminho É o da direita Às vezes o caminho É o da esquerda Às vezes é um pouco Pra frente E às vezes você tem que Diminuir o passo Só vai no fluxo E sabendo o que quer Também Que é muito importante E quando a gente Canta o mantra Perto de uma água Ele plasma na água Então a gente Tá botando o mantra Pra dentro De qualquer jeito Vamos beber o mantra Sandra falou Gratidão 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 Pelos ensinamentos Oportunidade De aprendizado Muita paz A Vânia Gratidão Bom Obrigado Meu amigo Pela disponibilidade Eu vou fazer o máximo Pra estar Hoje Junto lá De vocês Eu quero muito ir Adoro estar com vocês Sucesso Quem puder Vai ser muito legal Às 19h30 Lá Na fraternidade A Cruz O Triângulo e a Cruz Uma fraternidade Do Ramatiz Ali Em Bras Em Bras Em Bras de Pina Vai ser bem interessante Eu tava procurando Aqui também É muito Só um segundo Wagner vai fazer Uma palestra Sobre o hinduísmo E no final A gente vai cantar Mantras Com instrumentos Indianos Ao vivo Vai ser bem bonito Não Eu só achei A do dia 20 É Bom Entra todo mundo No canal Do Wagner No Instagram Ou no YouTube Com certeza Vai ter o endereço Ali bonitinho Mas é Fraternidade O Triângulo E a Cruz Ramatiz É só botar isso No Google Que aparece o endereço Eu tava com vocês Lá no ano passado Você tava também Né Oi No ano passado No ano passado Achei Aqui ó Rua Curiatá 51 Fundos Bras de Pina Dia 18 de 1 7h30 da noite Bom Enche Enche tá pessoal Quem for Chega bem cedo E a casa Domingo Tem um telefone Que você precisa Entrar em contato Pra fazer o agendamento É muito importante Porque vai ter um controle Porque vai ter um controle Porque tem limite Né De pessoas São 240 Ou 230 lugares Não tenho muita certeza Vânia Me ajuda Eu acho que tem Em só 20 20 lugares Ainda Vânia Você quer escrever O telefone de contato No comentário Eu espero rapidinho Você escrever O Wagner Acabou de me falar Aqui Ele não entrou Na nossa live Porque ele tava No ônibus Vindo pro Rio Ainda está Vamos colocar ali domingo É sábado De manhã Vou começar com ele Tá Tem 240 lugares A Vânia falou A última vez Que eu falei com o Vânia Acho que foi ontem Ela falou que tinha Um 20 Ou 22 Vânia Você pode escrever O telefone Escreve com DDD21 É um WhatsApp Pra Pra conseguir Esses lugares restantes Eu vou esperar um pouquinho A Vânia Escrever o telefone E é 240 lugares É porque da Delay Que eu tô falando Ela Ela nem ouviu O que eu falei ainda Ah, tá aqui O telefone É DDD21 96578 1484 Tá bom? Fraternidade Espírita João Batista Em Campo Grande Rio de Janeiro Acho que vai ser A primeira vez De vocês Em Campo Grande Você e Varenia Sim Já está perguntando Tá Deixa eu repetir O telefone É DDD21 96578 1484 Só mensagem Tá, pessoal? Nada de vídeo Nem áudio É Muito obrigado Mais uma vez Meu amigo Fica com Deus Até A próxima Namastê A todos Fiquem com Deus Tchau 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 Obrigado.